Eu mesmo procurei fazer um curso de gestão do Comitê Olímpico Brasileiro para poder entender um pouco mais como funciona essa parte mais burocrática, administrativa que a gente quer da área de educação física e acaba trabalhando mais na questão pedagógica do ensino do esporte, da técnica. Então esse ano, o ano passado, acabei aprofundando mais nessa parte de como funciona essa captação de recursos, de como montar um projeto de gestão. Então a gente está aí para poder entender como funciona esse projeto para a gente conseguir entrar nessa lista do chamamento público. Qual que é a ideia de você? Trazer um grande evento, capacitar mais atletas, fomentar o esporte? Qual que é a ideia de vocês? Nossa ideia é fomentar o esporte e trabalhar com as categorias de base. A gente tem um grande projeto aqui da prefeitura, que é o da REM, que é a DEAC, que trabalha com tênis de mesa, e o PRODESC do próprio estado. Então a gente tem uma base muito forte escolar. Então o objetivo é conseguir trazer da escola para o clube, formar o atleta ali, e aí revelar novos talentos para, quem sabe, a gente ter alguns medalhistas pan-americanos, para-pan-americanos, olímpicos e paralímpicos. O tênis de mesa já é bem fomentado na capital, mas é possível sonhar mais alto? Não, com certeza. A gente tem um grande potencial aí, tanto comissão técnica quanto atletas. Vários atletas já foram pela seleção brasileira, eu mesmo fui técnico da seleção brasileira paralímpica durante um ano. Então a gente tem um potencial muito grande aí.